Eu creio que este termo socialismo está hoje esvaziado de sentido, como aliás todo o debate ideológico no mundo. Aquele antigo conflito de estatismo e privatismo, mercado e Estado, está morrendo ou está morto e começa a ser substituído no mundo por um novo conflito. Um conflito sobre as formas alternativas da democracia, do mercado e da sociedade civil livre. Nós do Brasil precisamos participar desta nova controvérsia para construir o país. E nesse sentido, a verdadeira divisória entre os conservadores e os transformadores não é a posição a favor ou contra o Estado. A verdadeira divisória é a disposição para reimaginar e reinventar, passo a passo, pouco a pouco, a estrutura institucional da sociedade.